Agora a companheira Maria da Peia vai definitivamente inaugurar o lançamento ao mar desse navio. É importante lembrar que quando o navio é lançado ao mar, ele não vai ainda trabalhar, ele vai ser terminado, que aqui poderá entrar outro estaleiro para começar a ser busco. Maia da Peia. Eu te batizo, navio e transpeto, sejam o arco de homem, que Deus te guie através dos mares e oceanos e sentando a sua tripulação de mares, navios e tempestades. Que todas as suas missões e as suas voltas sejam concluídas com sucesso, abençoando-o durante toda a sua jornada, hoje e sempre. Aplausos 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 Obrigado por assistir.